Alô, família desenvolvendo produção, estamos juntos Hoje, amanhã e sempre, infinitamente Alô, Tute, muito obrigado, pai, pela música Eu viajo nessa música, olha só Avisa pra eles que o brabo aqui tem nome Não bate de frente com a tropa do homem Avisa pra eles que o brabo aqui tem nome Não bate de frente com a tropa do homem Cintura contida, cinta, aquela da natural Água de bandido é uísque, de bandido mal Cintura contida, cinta, aquela da natural Água de bandido é uísque, bandido mal Alemão não brota aqui, mas as novinhas brotam Chacoalhando o rabo na cara Alemão não brota aqui, mas as novinhas brotam Chacoalhando é agora Tuma louca Chacoalha, 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 checa Chacoalha no bico da peça Chacoalha, chacoalha, chacoalha No bico da peça Chacoalha, 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 checa Chacoalha, chacoalha, chacoalha Agora chacoalha é gostoso Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Não bate de frente Segura a gota e nasci Aquela é da natural Água de bonde da uísque Segura a gota e nasci Aquela é da natural, né? A BXG Segura a gota e nasci Alemão não brota aqui Nós ainda ouvimos a próxima Chacoalhando o rabo Uma louca Alemão Falou do chhh Lava, 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 lava Lulanta Chacoalha, 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 checo Segura a gota Des pingura a gota Chacoalha, chacoalha, chaco Chacoalha, 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 checo Chacoalhando o pico Viola de Sambuca Viola de Sambuca Avisar pra eles que o bravo aqui tem nome Não bate de frente Do ar pra malar eles Desenvolvendo produções A melhor é em Salvador, porra Sambuca, porra Alemão não brota aqui Mas sétima alvinha brota, lotute Alemão não brota aqui Mas sétima alvinha brota Chacoalhando o rabo Vai! Chacoalha, chacoalha, chacoalha checa Chacoalhando o pico da peça Chacoalha, chacoalha, chacoalha checa No pico da peça Chacoalha, chacoalha, chacoalha checa No pico da peça Chacoalha, chacoalha Chayane Chacoalha Renatinha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Que parada é essa? Olha a chaca, olha a chaca, olha a chaca Não se escuta, cara Pou, ó